Olá amigos do YouTube, gente inscreva-se no canal, dêem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, novamente, a Arnos tem esse esforço de 40 centímetros. Esse é um complemento, gente. Gente, continua acontecendo. Pessoas compram esse ventilador sem saber o que estão comprando. Eu espero que esse vídeo abranja muitas pessoas. Se você puder espalhar esse vídeo nas redes sociais, eu agradeço. Eu espero que ele seja útil. O ventilador é forte? É fortíssimo. O ventilador é silencioso? É silencioso, na mínima. Na média e na máxima vai fazer ruído porque faz muito vento. Mas na mínima é silencioso sim. A mínima dele é praticamente igual ao ruído desses ventiladores de 30 centímetros da Mundo. Isso é ruim para vocês? É óbvio que não. Pelo vento que ele faz, ele faz muito vento. E você não tem muita opção. Os de 40 centímetros de hoje em dia estão vendo mais barulho do que ele e menos vento. Com exceção do da Filco, o da Britânia, mas parece que houve uma mudança no B400 da Britânia. Então, eu não sei como é que está, os atuais, né? Mas o da Filco, não sei como está agora, mas ele costuma ser um pouco mais silencioso, mas faz muito menos vento. Então, tem esse preço a se pagar, né? Qual a solução? A solução, gente, é ir a um hipermercado. A ir a uma loja. Qualquer loja, qualquer hipermercado, tem vários. Com certeza tem algum perto de você. Quem mora no interior, não. Tem que se deslocar realmente 50, 60 quilômetros para chegar até o hipermercado. Mas você vai ter que ir lá fazer a sua companhia de e-mail de qualquer jeito, certo? Então, já aproveita e dá um olhar. Pede para o vendedor ligar. Liga, vê o barulho. Liga ele no máximo, tá? Não é só a questão ruído. Tem pessoas que não gostam de muito vento. Ele faz muito vento, gente. Tem gente que liga ele na mínima e já fala, o vento está absurdo. Não estou conseguindo. Gente, a dica que eu sempre dou é, Você comprou o ventilador, não tem mais jeito? Está vento demais, não está gostando. Você usa no seu quarto, gente, tem as orelhinhas dele aqui. Você aperta e coloca para cima, tá? Você fala, e daí? E daí que você põe na mínima ou na média e ele vai circular o ar. Ele vira um circulador de ar. E você vai conseguir dormir sim. Bem? E refresca legal, viu gente? Já cansei de fazer isso com ele. Funcionou muito bem. Ele é muito forte, então ele circula bastante o ar. Então é isso. É forte? Sim, é muito forte. É o mais forte da atualidade. Dos que eu pude testar, alguém vai falar, Mas tem esse aqui, eu não pude testar. Dos que eu pude testar, ele é o mais forte. É silencioso sim, é muito silencioso, ainda mais levando-se em conta o vento que ele faz. Agora, na máxima, você está vendo TV, está vendo uma série, está vendo um vídeo no computador, se você botar ele na máxima, você vai ter que aumentar, aumentar, aumentar. Então você vai falar, poxa, mas cadê o silêncio? Mas olha o vento que você está tendo. Um outro ventilador, você teria que aumentar muito mais e teria menos vento. Então realmente a Arno sai na frente com esse ventilador. A durabilidade, sim, o meu está mais de três anos aqui. Bastante usado, está sendo bastante usado, foi bastante usado, continua sendo bastante usado. Aí alguém vai falar, poxa, mas eu comprei de uma semana. Acontece, acontece. Não é só com a Arno, é com várias outras marcas. A própria Arno, eu comprei dois desse modelo que vieram com defeito. E aí? Mas esse está durando. Defeitos acontecem. Infelizmente, não gostaria que acontecesse, mas acontece. Então, novamente, gente, é forte? É muito forte. E aí já desagrada algumas pessoas que não gostam de tanto vento. É silencioso? É silencioso. E por incrível que pareça, desagrada algumas pessoas que querem ruído. Por incrível que pareça. Mas daí é só botar no máximo que ele vai fazer ruído, tá gente? E se você não quer o vento diretamente para você, inclina ele para cima, ele vai rebater. Geralmente, você coloca ele de frente para você, um pouquinho para o lado direito, um pouquinho para o lado esquerdo e ele vai rebater bem o vento. Ou você está deitado na sua cama, você aponta ele para cima da sua cama que o vento vai bater na parede e cair para você. Cuidado se a parede não estiver cheia de bolor, mofo, aí não, né gente? Aí não. Aí resolve o problema da parede primeiro, antes de colocar ele para cima. Não foi o meu caso. A parede está aqui. Não sei. Mas essa é outra história, né? Mas agora deu uma melhorada aqui, né? Mas eu cometi esse erro. Sim, eu cometi. A parede estava com os bolorzinhos lá, mofo, não sei nem como é que fala, e eu acabei colocando ele para a parede. E ainda coloco às vezes, mas deu uma melhorada aqui. Então, o que acontece é isso, gente. Ele vai fazer muito vento, mas é muito difícil para mim dizer para você, você não vai achar barulhento. E por que é difícil para mim? Porque eu não sei qual ventilador você tinha antes. Se você tinha um ventiladorzinho de 30 centímetros, muito velhinho, já está com o capacitor cansadinho, mal faz vento, né? Aí você vai achar ele para o vento. Vocês estão entendendo como é complexo? Como é complexo e difícil indicar um ventilador para alguém. Porque cada um teve um ventilador que acabou se apegando ao ventilador, acabou gostando, ou mesmo que não gostou, foi necessário esse ventilador para essa pessoa, né? E aqueles ventiladorzinhos de pedestal, que se vende em lojinhas, até em bazar eu já vi vendendo, tá? Na rua mesmo, as pessoas compram aquele ventiladorzinho de pedestal. Não todos. Mas mais antigamente, você comprava um ventiladorzinho de pedestal e não fazia barulho. Você fala, mas que massa, não faz barulho. Quando vem o calor, você tem que encostar ele na sua cara, tem que sentir o vento. Aí a pessoa vai achar qualquer ventilador barulhinho. Vocês estão entendendo? Mas é complicado, não é? É complicado. Você fala, não, você vai amar esse ventilador. Como saber disso? Agora, depende muito da região que você está morando também, né? Tem regiões do Brasil que são muito quentes. Muito, muito quentes mesmo, né? A própria Arno, eu liguei para lá, quando eu fui comprar o VF50, eu falei, gostaria que vocês me indicassem uma loja para vir comprar. Ah, onde você está? Eu falei, em São Paulo. Não, em São Paulo a gente não vai vender. Mas por quê? Não, porque em São Paulo não esquenta tanto quanto o Norte, o Nordeste. Ah, mas como assim, minha filha? A gente não pode parar, a gente passa calor também. Mas acontece, né? Então, vocês entenderam? Se você mora em uma região muito, muito quente, Rio de Janeiro, outros lugares, esse ventilador, acredito que daí não tem como você não gostar dele, realmente. Agora, em outros lugares, onde há realmente um inverno mais rigoroso, talvez você não goste, né? E qual a saída? Se você quer manter um ventilador de 40 centímetros e não tem jeito, você pode comprar o Filco, né? É um pouquinho mais silencioso, mas faz muito menos vento. Mas é um ótimo ventilador. O B400 da Britânia, eu não sei como está, que parece que houve mudanças na hélice, então eu não sei como ele está hoje, tá? Mas, né? Era ótimo e silencioso. Mas é ótimo assim, né, gente? Faz muito menos vento que ele, tá? Tem um preço a se pagar pelo senso, pelo silêncio. Percentualmente mesmo, deveria fazer mais vento para chegar próximo a esse daqui. E qual a solução? Se você não quer barulho, é um ar no silêncio e força. Não é esse. É um de 30 centímetros. É caro, é caro. Você compra 3, 4 ventiladores com o preço dele. Não sei quanto está hoje, mas era assim, né? Mas vale a pena. É um ventilador muito silencioso. Vai durar muitos anos sim. Defeitos acontecem, mas vai durar muitos anos, você tomando cuidado. Tá tanto esse quanto o... O silêncio e força de 30 centímetros, né? E vai fazer muito bem quando você precisar, né? A máxima tem uma vazão enorme. A maior vazão dos ventiladores de 30 centímetros. E não se enganem, hein? Não vai chegar no mercado, na internet e comprar o super force. Eu estou falando silêncio e força, não super. É silêncio, não super. O super não tem nada de super. Muito pelo contrário, tá? E nada de silêncio também, tá? O silêncio e força faz mais vento e menos ruído que o lançamento da arma que se chama super force, por incrível que pareça. Então, estou torcendo para a arma não tirar de linha o silêncio e força de 30 centímetros e nem esse. Porque pela lógica, está difícil a própria arma superar ela. Está difícil, né? Parece que ela chegou num design aqui que está difícil de passar. São três anos que eu testo os ventiladores e eu já pego assim na certeza que vai fazer mais ruído e menos vento do que esse. E até agora é o que vem acontecendo. Proporcionalmente, você fala, poxa, mas o fio faz menos ruído. Faz. Mas pelo ruído que faz, tem que fazer mais vento para ficar o equivalente a esse. Ultrapassar, então, falta muito, né? Mas então é isso aí, amigos. Então, sim, ele é forte, é forte, sim. É silencioso, é silencioso, sim. Mas, qual é o seu nível de silêncio? O que você considera um ventilador silencioso? Pense nisso, né? Pense nisso antes de ir comprar. Para se arrepender depois de falar, mas está fazendo muito barulho. Mas não está fazendo barulho. O barulho de ventilador de 30 centímetros? Que ventilador que você entinha? Ah, o ventilador de teto, que já estava cansadinho, mal rodava. Pô, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, vocês me lembram. Ah, o ventiladorzinho antigo, que já mal rodava, tinha que ajudar com a mão. Aí não dá, gente, sabe? Então, essas coisas estão levando as pessoas a se arrependerem desse ventilador. E não é por culpa dele. É por as pessoas não terem parâmetros de comparação. Essa está sendo a realidade. E não estarem dando valor para o vento que ele faz. Não estarem entendendo que para o vento que ele faz, ele é muito silencioso, sim. Então, para você não acontecer isso, se dirija a um hipermercado, a uma loja do seu bairro. Se não tem, acabou? Pergunta quando vai chegar. Quero dar uma olhada funcionando. De repente você não vai gostar. Vai comprar um de 30 centímetros, vai fazer pouquinho vento e tal. E para você é o suficiente. Então, é assim que funciona mesmo, tá? Essa semana mesmo, conversei com um amigo. Falei para ele, aí, como é que está? Com o ventilador você está e tal. Ele, não precisa não. Mas por que não precisa? Porque eu não gosto do vento. A sensação do vento, ele tem o som no leve, a sensação do vento, a gente faz ficar acordando. E vocês entenderam? Então, cada um se adapta a uma maneira. Então, se não me engano, ele deixa a janela aberta, com tela mosqueteira, lógico, bonitinho. E para fazer uma corrente de ar e tal, mantém a cama longe da janela para se chover, não pegar. Então, cada um vai se adaptando como pode. E tem pessoas que tem o problema do ruído do ventilador. Tem pessoas que realmente não conseguem dormir com o ruído do ventilador. Tem pessoas que só dormem com o ruído do ventilador. Então, vocês vejam, são extremos. Mas é isso aí. O importante é você se adaptar. Não importa se é esse ou se é outro ventilador. Se você quer comprar outro ventilador, compra. Mas dá uma olhadinha nele. Geralmente, ele vai ter. Geralmente, ele vai estar no hipermercado que você for. Dá uma olhadinha nele. Vê lá, no ladinho, se realmente não te agrada. O importante é ter ventilador. Como eu sempre falo, tão calorzão enorme. O importante é ter um ventilador para te refrescar. Mesmo que seja de 30 centímetros. Agora, esses de pilha, de bateria. Gente, isso é portátil. É só para você usar quando acaba a luz. Ou quando você vai a um evento. Tem gente que está fazendo ligação com transformador, com fonte para usar. Não, gente. Não é assim. Ele é um ventiladorzinho. É portátil e provisório só. Não é para você ficar usando permanentemente. Porque o vento dele é muito pequenininho. Não vai te... É muito focadinho também. Sabe? Mas, né? Então, compra um de 30 centímetros, pelo menos. Você que tem ventiladorzinho de pilha, de bateria, que está usando como ventilador diário. Não é legal. Você vai acabar suando. Não é legal. E passando muito calor. Então, compra um de 30 centímetros, pelo menos. Mas, então, isso daí... Eu sei que é fácil para mim falar. Não, compra, compra. Não é fácil. Mas, faz uma prestação, se for necessário. É sua saúde. É muito ruim fazer prestação. Já está provado cientificamente que faz mal pagar a prestação. Cada um fala uma coisa, né? Alguns especialistas dizem que faz bem quando você paga a prestação. Você é levado a querer trabalhar mais para pagar a prestação. Outros especialistas dizem que não. Você fica estressado por ter aquela prestação para pagar. E, daí, você rende menos no trabalho. Porque você já sabe que parte do seu salário já está ali. Já foi embora, né? Você nem ganhou e já está indo embora. Já foi embora com a prestação. Então, é uma complexidade isso. Mas, é sua saúde. Então, pensa direitinho. E se tem aquele ventiladorzinho velho, manda para consertar. Manda para uma revisão. Às vezes, não fica tão caro. Às vezes, é uma pecinha de nada lá. Ah, R$10, alguma coisa assim, né? Melhor que pagar um novo, né? Mas, se você não tentar, não vai saber, né? E, muito cuidado com as ligações diretas aí, hein? Dos técnicos, hein? Nada de ligação direta no fusível térmico. Deu problema no fusível térmico? Coloque o fusível térmico direitinho, tá? Mas, então, isso aí, amigos. Não é tudo técnico que faz isso. Mas, eu estou ouvindo muita gente falando que tem técnico fazendo isso. Fazendo ligação direta. E, técnicos que não são técnicos fazendo ligação direta. O ventilador já está com problema. Por isso que o fusível térmico queimou. Você vai fazer ligação direta? É óbvio que vai dar problema. O problema está lá, né? Esse que é o problema. E eu não sou técnico. Mas, é meio que óbvio isso, né? Tem que fazer a coisa direitinho. Capacitor certinho, original. Fusível térmico original. Tudo certinho. Então, é isso aí, amigos. Deem aquele likezinho, amigo, para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho ao lado do Ventiladores para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal. Com mais de 500 vídeos só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. É isso aí, amigos. E até mais. Esse é o melhor ventilador da atualidade, na minha opinião. Ele seria perfeito se tivesse 10 velocidades e um outro cap. Q-E-P-P-E. Seria perfeito, na minha opinião. Mas, é o melhor, na minha opinião, para quem tem muito calor, como é o meu caso. Então, é isso aí, amigos. E até mais.